Olá, Dona Miriam Dias da Silva, agora assessora especial parlamentar. O seu salário base na Câmara era para ser de R$ 2.219,00 por mês. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para R$ 9.389,00. Agradeça isso ao presidente da Câmara, Milton Leite, e à mesa da Câmara. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.